Olá, eu sou Carlos Franz, professor do Departamento de Biomateriais e Biologia Oral, USP São Paulo. E é muito importante que a gente entenda a presença de empresas multinacionais no mercado brasileiro, especialmente a SDI, que tem investido tanto no nosso mercado, tem trazido seus melhores produtos desde muitos anos com amálvulas, com ionômeros de vidro, com adesivos, com resinas compostas e a sua linha vasta de clareadores. Parabéns, SDI, obrigado por apostarem no nosso país.